E como é que está a movimentação nesses locais de vacinação contra a gripe? Nós vamos falar com a Nájila Fernandes, ela está ao vivo e traz detalhes para nós. Nájila, movimentação intensa ou não? Nájila, boa tarde. Boa tarde novamente a você e a todos, João Elson. Nós estamos aqui na Unidade Básica de Saúde do Renascença, no Itararé. Movimentação até bastante intensa, viu? Nesse momento, aqui na UBS, bastante crianças chegando para ser imunizada, para tomar a dose da vacinação contra a gripe. E essa campanha, João Elson, de 2021, é a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Lembramos que a vacinação da gripe, ela está restrita porque também está acontecendo a imunização para a Covid-19. E precisa aí um espaço de pelo menos 15 dias para quem tomou a vacina contra a Covid-19 poder também tomar a dose da vacinação contra a gripe. Portanto, nesse primeiro momento, foi selecionado um público específico, João Elson. E até diferente dos anos anteriores. Por exemplo, nos anos anteriores, o público-alvo inicial eram os idosos, os de idosos. Mas, como o Cleberson Lustosa destacou aí na matéria dele, a gente reforça agora. Neste momento, o público-alvo para a vacinação da gripe são crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, crianças menores de 6 anos. Também gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres com 45 dias após o parto. Também estão sendo vacinados, neste primeiro momento, trabalhadores da saúde e a população indígena. E aí, lembrando mais uma vez também, que somente 4 unidades básicas de saúde estão realizando, neste momento, a vacinação contra a gripe. Vamos então colocar na tela, para as pessoas memorizarem também, quais são essas UBSs, João Elson. Inclusive, para este feriado de Tiradentes, quarta-feira. A UBS Santa Isabel, na Zona Leste. A UBS do Renascença, aqui na Zona Sudeste, onde nós estamos agora. A UBS do Parque Piauí, na Zona Norte. E a Unidade Básica de Saúde do Porto Alegre, na Zona Sul. Essas unidades básicas de saúde ficarão abertas para o público que vai receber a vacinação das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E aí, por conta de ser somente, ter sido selecionado apenas 4 unidades básicas de saúde para este momento da vacinação contra a gripe, que a gente imagina que a movimentação realmente seja intensa durante os dias de vacinação. Como a gente mostrou, está mostrando agora aqui, bastante gente sim, pais, mães, chegando com seus filhos para tomarem a vacina contra a gripe. João Elson. Bonito, né? Turma, levando os filhos para vacinar. Isso aqui é importante, gente. Campanhas de vacinação que existem para proteger crianças, para proteger as pessoas. E os pais, nós, os responsáveis, os adultos, é que temos que proteger essa geração, conscientizar sobre a importância de imunizar, buscar vacinas. Imagine quantas décadas de estudo, de dedicação, o Brasil empenhou para garantir vacina de qualidade, Fundação Oswaldo Cruz, pesquisa, rede de vacinação. Hoje, nós temos um dos melhores sistemas de vacinação do planeta, não é à toa, resultado da necessidade de que o Brasil inteiro, norte a sul, em vários rincões, possa ter direito à vacina. O que é que nós precisamos fazer? Nós, só levar um posto de saúde, mais nada. Então, vamos fazer isso, tá? Vamos fazer isso para proteger as crianças. Está aí, gesto bonito, gesto de amor aí às crianças, dado pelos pais. Muito bom, muito bonito mesmo.